Abertura Abertura Ta sem limite que a banda é brincadeira Ta ricopando a mão dançando em cima Hoje ela quer pica louca Eu quero picar maluca Eu encingo o canto dela de WIl Ela empurra 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 Vai empurra 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 Eu encheno o corpo dela de WIl Ela bin gritando Empurra Eu chego com o fulgão Alô, campeão, atualizações Seu bom do cabo Olha, campeão Olha, que tem que respeitar Ela tá no ar Tá no ar, campeão, atualizações Seu bom do cabo E a mulher tem que fazer E a mulher tem que ficar Olha, tá de copão Vai, vai, vai Vou ter que respeitar A rapaz tá escondidinha Só na mãe do gato Histórias Várias histórias Olha, tá de copão Na mão dançando em cima Hoje ela quer ficar louca Ou quer ficar maluco Eu enxigo como E ela é brincando Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Eu enxigo o guapo dela E ela é peitando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu enxigo como Eu pego aTO, é algo que eu espero Tchau, tchau.